Música Rapaziada, mais um vídeo só do Mano Gordinho se iniciando aqui daquele jeitão né família Rapaziada, antes do vídeo começar mano, já queria tá pedindo mano, pra você tá deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, pra não tá perdendo nenhum conteúdo, fechou mano E é o seguinte rapaziada, acompanha o vídeo até o final mano, que vai sair uma palavrinha chave aí daquele jeitão, fechou E ó, já vou deixar também um salvezão mano, pro Mano Luiz, que cadastrou meu código lá no Kawaii mano Então se você quer tá ganhando aquele salvezão aqui no vídeo mano, e quer tá ganhando aquele dinheirinho mano, é só você descer aqui na descrição Primeiro link aqui mano, já é o código do Kawaii mano, já vai lá rapaziada, já usa meu código lá mano, já vai ganhar um salvezão aqui no vídeo também, demorou? Me segue no Instagram que é o robô wanted.play, as metas de 15 mil seguidores lá, então marcha no progresso, vamos que vamos rapaziada Esquece mano, boa pra nós, bora pro vídeo Ó cachorra, aquele jeitão rapaziada, mais um diazão se iniciando aqui daquele pique, chama Como é que a gente queria tá hoje rapaziada, avançado mano, sextou, aquele jeitão, clima de revoada né mano, arrasta pra cima, que pra baixo não dá E aí, chama fiote Cê é louco fi, esquece, esqueça tudo mano E aí cachorro, o que que tu manda hoje? O que que eu mando hoje? É Ah, tá lentinho nos carros né fi Que ele pique mano, vou te falar, tava mexendo no Twitter mais cedo mano, vi logo que vai ter um encontro de carro aqui na cidade hoje parceiro Qual vai ser, não vai brotar? Agora, partiu meu parceiro Que ele pique, se liga mano, já liga pra rapaziada aí, bota geral em chamada Ih, já chegou um boi ali ó É, chama fiote Vou ligar aqui fi Liga pro Claudinho mano, pro João Bola, manda ele rebrotar aí mano Aquele jeitão E aí cachorro, deixou o carro no meio da pista lá Ó o outro lá também Cê é louco, tá voando alto hein Chipita Ó, esqueça tudo rapaziada Os caras tá como, avançado né família A favela venceu, que ele pique Mano, deixa eu encostar esse carro do Thiago aqui mano, que tá me dando agonia mano Viu um caminhão louco aqui ó Ih, olha lá Só pra lá mano Olha isso família, olha o carro do ovo Olha o véi, olha o véi, olha o véi, olha o véi, olha o tá como Valeu véi Tá de marola não Olha aí Gordala Olha o banco de trás Que isso, logo as gêmeas Rapaz Eu peguei logo a Ruth e a Raquel A Ruth e a Raquel, cê está avançado hoje também mano Cê estão E aí, vai pro encontro tio Ainda mano Mano, falei pro Thiago ligar pra vocês pra gente ver essa boa aí mano Ih, a gente já tá ligado no Twitch já Que isso, arrasta pra cima pai Encoste o carro aí, encosta o carro aí mano Vai encostar, encostar Cê é louco como é que os caras vêm mano Que ele pique Ó, cadê o Ronaldinho aí Ronaldinho Sobe, sobe mano Sai de boa na lagoa, vai encostar com nós hoje também pai De boa, boa, boa Hoje vai ser rolezinho bravo É isso mano, se for lavar o carro, encosta aí mano Thiago é te dar aquela moral Mano, aê Thiago, vai fazer isso mano Para o carro no meio da rua, seu Ruth roda Na moral hein E aí, Chipita Boa cachorro Fala com nós pai, tranquilo? Eu não quero regular pra poder ficar mais forte o bravo Ô, que encontro que vai ser mano? Mano, hoje é encontro de carro rebaixado pai Aí, bom que já tá na... Ih, Chipita não tem carro baixo não É verdade mano É que eu vendi a Ranger né mano Ih, tem a saveira ainda né Chipita Pera aí que eu já vim, vou lá buscar ela Aí mano, esquece E aí Thiago Hoje é carro rebaixado e som automotivo Vai, então vamos botar pra aturar pai E aí, eu vou do que? Hã? Eu vou do que? Não sei mano, tem um cibicão Ó, chama fi, como é que tá o roncão da braba Esqueça tudo mano Aí, essa é o que mexe então Só que o som do I-30 é mais forte né O som do I-30 é mais forte, mano Se liga, eu tenho um cumpadi aí Que ele tá com a carretinha de som, tá ligado mano? É igual aquela que Chipita tinha nas antigas O que que tu acha da gente ir lá buscar ela mano? Seu carro tem engate? Tem pô Então eu vou de I-30 também Ah, então faz o seguinte Puxa meu carro aí que tu botou lá pra dentro mano Vou dar um salve dos moleques aqui rapidão Você é tão bonito Como é que você tem os irmãos tão feios? Ah, sabe como é que é né O que ela falou aí Claudinho? Ah não, não é possível não Os irmãos tão feios Eu sou o mais bonito da família mano Mas é verdade mano Olha aqui ó Rapaz, mano Você é aquele teu irmão da bilulinha? Não acredito que o véio passou esse bagulho aí mano Namorado Eu fiquei meio bolado agora mano Mas aí Ó Eu sou o mais bonito mano Tá ligado quando eu vou no banheiro Assim que eu corto o cabelo mano Eu dou aquela moral pro espelho Tá ligado mano? Dele poder refletir a minha beleza Ah, mó loucura pai O que é isso? Ah, esqueça Ó Mano, meu carro tá Que ele fica Originalzinho de fábrica mano Tiago põe na garagem Até pra gente plotar Não, não vai plotar nada Não, rapaz Põe na garagem Põe na garagem Põe na garagem Ai papai Hoje vai dar bom rapaziada Ó Fala comigo Já espera a gente lá no encontro Que a gente vai levar o teu gol pra lá Beleza? Não, então fechou mano Que ele fica Se alguém me ajudar a levantar o paredão aqui rapaz Vixe, vai levantar? Lógico Ah, levanta lá na hora tio Então Faz o seguinte Vai encostar eu e o Thiago ali mano Que a gente vai buscar uma parada ali com o parceiro ali ó Carretinha pra Deixar avançado Isso Então pode limpar Tá de marona hein Chipito ó Tá estranho mano Vai encostar eu e o Thiago Ai meu irmão é diferente hein Ai Ai Essa última Essa Raquel aí sei não Tá meio estranho Aí tem tempo E tem tempo E tem a ser a perna Na moral Nós já volto aí mano Ai vai no pilote aí Thiago Ai fica com eles aí ô Ronaldinho Dá uma moral no carro também pai Dá aquele talentuzão louco Ai João Paulo Você verde tá assim Mas que não é bagulho Ah não Ai moral Passeiro Chama Piot E aí mano Essa aí pega engate né Essa pega Ah então tá avançado Vai pra frente mano Não Que se não pegar Deu ruim E aí mete marcha Vambora Mete marcha pra onde Vamos lá no parceiro Buscar carretinha mano Pra nós botar mais um Pra aturar também Vai Thiago Para aí Não sei o que é Então bora hein Vambora mano Mete marcha rapaz Tá de marona Tu tá de marona mano Eu vou descer do carro Tu não tá de marona mano Esse cara tá estranho mano Aê Sei não hein Ó Tô vez que a saudade É dar contigo Aí mano Vambora 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 Mete marcha pai Esquece Sextou família Arrasta pra cima Que pra baixo Não dá mais Esqueça tudo Vambora Esqueça tudo pai Ó Toma ali Primeira agarrada Já do rolé mano Na moral Tia Guete Falei pra tu Entra na outra rua ali mano Ih cai pra cá Não dá pra você não né Eu não vou descer não Fih E aí Pera aí Vamos ver A chapa vai deslizando A chapa deslizando A chapa deslizando Vai que eu vou empurrar aqui mano Vai 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 meu filho Acelera esse carro aí rapaz Você tá louco mano Na moral é mano Ai tu baixou mais hein Pode falar Não é Não não Sei não hein Tia Guete É que é baixo né gordola É baixo É baixo É que tu não viu meu golzinho Então toma Solta pai Ó a cara do guarda É isso aqui na frente aqui mano Fica ligado pra não passar direto Ó Esqueça tudo mano Os vizinhos devem nos amar mano Chegar logo como Ali pai ó Você é louco A carretinha já tá aí fora mano Deu um salvinho nele Agora que eu lembrei A gente vai colocar a carretinha né Ainda Vai baixar mais ainda a traseira Putz mano Tá ligado que bagulho vai ficar como Negativado mano Quero ver pra nós chegar no evento mano Ah um pouquinho pegar mesmo Ainda Aí deixa aí que eu vou chamar ele aí Pera aí Aí ó Você é louco mano Aí Falei pra tu parar mano Que uma vez eu vi um cara Que falou assim Para aí mano Aí o cara continua acelerando Derrubou a porta filho Já pensou É Você não é louco Chegar logo você importa mano Olha a frente do bicho Olha a cena do bicho filho Esquece Esqueça tudo família Mano Vou dar uma chamada no amigo aqui Pra gente já desenrolar essa parada aí mano Pra poder já partir pro evento mano Eu ia passar em casa Eu ia passar em casa tomar um banho Nem vou mano E aí Gordex Tchau pai Rapaz O bicho tá comendo Deve tá comendo mano E aí mano Como é que você tá Alec De boa Rapaz Ai tentando enxergar as colunas E aí meu irmão Cada dia que passa Tu tá maior Tá fazendo academia né cachorro Rapaz Tentando né Academia da comida Rapaz Que isso mano Tá Tá diferentão E aí pai Vai descer pro encontro hoje não Rapaz Rapaz Eu até queria Sabe Ai rapaz Vou ter que subir lá pra balneário Que isso cara Vai subir pra balneário hoje Ah Vai dar um raleazinho com a gata hoje né cachorro Entendeu Fiquei sabendo mano Tá pegando tudo Esse papo é verídico Papo é real ou não é pai Sei não Sei não Mas chega aí mano Pô Já tirou a carretinha né Vou pegar contigo aí mano Ó Sábado eu não te devolvo Não Mas no domingo Eu volto pra te trazer Aquela aqui mano Ó Ó família Esqueça tudo ó Cê é louco Essa aqui não vai parar o rolé Chega aí Thiago Essa não vai parar o rolé pai Na moral Mano Vou descer pro encontrinho hoje Levar meu carro novo Porque eu nem desci com ele ainda Aí Thiago Vê se não dá pra brincar mano Ih Rapaz Esquece pai Tem que colocar o carro Vem puxando Vem puxando Que já vou engatar já mano Vou meter marcha mano Vê se não tem Nenhuma elevação Não fiz aí Vixe tem que ver mano Deve ter um pouquinho Pra frente aqui mano Mas tem que vir Devagarzinho aqui mano Senão vai ficar apegado E aí Gordec Que se esse carrão aí mano Lançou o brabo né pai Jetão branco Banco todo caramelo Esquece Cê é louco Mano Entrei no ônix esse dia Pai Mano Interior do carro do cara Era logo caramelo Cê é louco Pirei no carro mano Cê é louco Brabo mano Cê é todo Aí pra frente Eu quero ver se eu pego Cê é o cabrão É então Amigo já ligou Só um dele ali ó Eu acho que foi preso mano Ó Cê é louco ó Estou logo pegada Rapaziada Ih Não só no Thiagrão Ó Ó quem chegou aí Esquece É chupax E aí amigo Bora Bora mano Vou só pegar a carretinha ali mano Já vou meter marcha Marcha rapaz Vambora vambora Chega aí Chega aí Deixa eu ver Aí ó Aí igual aquela tua mano Que tu tinha na época Nossa muito tempo atrás Eu se bobear é ela ainda Será que é mano Não duvido não hein Ó Já encostou aí já mano Ó Ó Ah não mano Olha aquilo ali mano Esse ela é ladrão Esse ela é ladrão Esse ela é ladrão Esse ela é ladrão Que é isso velho Esse ela é ladrão Esse ela é ladrão Que merda Rapaz mano Na moral Mas aí mano Vamos meter marcha Bora marcha Ai, Gordex Ixi, mano, acho que deu ruim ali, mano Mas se liga, Gordex Domingo eu volto aí, mano, nós troco um papo maneiro, valeu, mano Vou descer com os amigos ali pra pista ali, valeu, chefe Tamo junto, cachorro Forte abraço aí, mano Qualquer coisa, papo Vambora, tia Guedes Esquece, pai Esquece, mano Sem a lua, que a gente ia gravar barato tudo com essa carretinha aí, mano Papo leve, cachorro Que? É, vai achando que não, Gordex Ah, achando que não, tá diferente, mano Eu quero ver meu carro, mano Esquece, olha como é que tá Olha só a carreta Eita boa E aí, meu irmão, estou com o sonho Eita caraca Esquece, família Ó, ó, meu parceiro tá logo aí Esse Guedesão tá insano, mano Ah, que maluco, lá Despoio, grava o carro dele, né, mano Olha isso, cara Desce aí, desce aí, vamos Bora, Ronaldinho Bora, meu irmão A esquerda tá aí, ó Vou lançar os risquinhos pra mim Ah, não, mano Esse cara deixou meu carro, rapaziada Não, esse cara é louco Chegou o João Verbo de Maranhão Esquece Aê, meu irmão Mano, o que que tu fez com o meu carro, cachorro? Ah, mano, esquece, mano Agora ficou como? Ficou chave, filha Ficou meio diferente, rapaz Tá bem triste, velho Rapaz, esquece Ó, 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 o Chipito Chega nele também, mano Vai ficar maneiro demais Se enrolar aqui hoje, mano Esquece disso aí, mano Ó, chama, filha Esse cara tá com a morte O Chipito já ficou preso já, mano Cê tá doido, mano Olha os cria já quebrando tudo ali Bora, Chipito Ficou próprio pra mim, mano O que que eu não fiquei lá dançando? Bora, Chipito Bora, Chipito Vai, vai Tô purando aqui, rapaz Acelera esse carro aí, rapaz Aê, meu irmão Vambora Esquece, família S10O naquele pique Nós tá aí com o Sonzão também louco Com o fom top demais Tipo ele ficou preso de novo, mano Caraca Bora, Alec Bora, bora Vai, vai Rapaz Vixe, acho que vai ficar aqui mesmo, hein, mano Vai, eu sei, mano Não tô conseguindo tirar esse miséu, não Se é que me entende Deixa eu tentar aqui, mano Tô com medo de acelerar e tá ligado, né Vai devagar, mano Vai devagar Frita Frita Acho que não vai dar certo, não, rapaz Vai, rapaz Vai, acelera Oh, no Nine Nine Do time Me ajuda aí, família Vai, vai tu, Tiago Vai tu, Tiago Emperrou, emperrou Ajuda, ajuda Ixi, mano Acho de verdade, né, João Bola Vamos ver se sai, mano Vai, vai, vai Na moral, hein, mano Esquece, mano Vamos aproveitar o rolê, rapaziada Claudinho tá com várias gatas hoje, pai Você é louco L200 aí, top demais Logo o Corolão aqui Fala, Claudinho Aí tá ligado, né Pensa tudo, papai É tão saberosa Que daquele jeitão Golfão S10 ali também Brava demais Ó Salve aqui também Do amigo do Tiago, mano Ó, o Golfão Como é que tá Coisa de lindo, mano Coisa de rico, né, mano Coisa de lindo Ficou meio estranho Você é louco Mas é isso, mano Bora curtir o rolê E só marcha Não é onde eu bebo Esquece Aquele jeitão Arrasa pra cima, rapaz Vambora, vambora, cachorro Bora, Tiago Bora, Chipito Ó Pega o passinho dos cria Ai, rapaz Esqueça tudo, pai Ó Deixa eu puxar a câmera do telefone aqui, família Vamos curtir o rolê, mano Ó, deixa eu pegar aqui, ó Ó, família Vamos finalizando mais um vídeo Vídezão por aqui, ó Esqueça tudo Ó, o rolêzão tá como, ó Rapaziada, tá em brasei, chão Chama, ó Vendo o passinho E é isso aí, família Vamos finalizando mais um vídeo Vídezão por aqui Demorou, rapaziada Agora a gente vai curtir o rolê aqui Daquele jeito Mano, vou liberar uma palavra-chave Pra vocês aí, mano Vai ser evento de carro Fechou, mano Você que estiver comentando bastante aí A gente vai estar deixando Muito coraçãozinho Demorou, família E vamos aqui Vamos curtir o evento Até o próximo vídeo Fique com Deus E eu fui Bora, rapaziada Quebra tudo, mano Esqueça, papai